Eu vim aqui para participar do sarau e com uma poesia na cabeça que é da minha amiga e parceira, Lúcia Helena Corrêa, falecida em fevereiro do ano passado. E esse poema dela chama-se A Ferro e Fogo e eu botei melodia. E eu vou cantar a melodia que eu fiz para o poema dela. Minha gente carrega no sangue a marca da escravidão, chicotes, troncos, correntes, estupros. Minha gente arrasta a humilhação da lei áurea, barracos invadidos, comida pouca, emprego sujo, prisões, hospícios. Mas explode beleza, poder e certeza de justiça. Mas explode beleza, poder e certeza de justiça. Minha gente carrega no sangue a marca da escravidão, chicotes, troncos, correntes, estupros. Minha gente arrasta a humilhação da lei áurea, barracos invadidos, comida pouca, emprego sujo, prisões, hospícios. Mas explode beleza, poder e certeza de justiça. Muito obrigado. Sou brasileiro eleitor e reservista e trabalho como antista, faço samba para o meu povo cantar. Naturalmente o senhor não me conhece, é que acontece que os novatos como eu demoram para se projetar. As gravadoras nos bloqueiam suas portas e até dizem que meu samba é bonito, mas não é comercial. E as rádios que ainda tocam nossa música, nunca tocam nem no nome do infeliz compositor. Sou brasileiro maior e vacinado, nem solteiro, nem casado. Tenho quatro bacuri para sustentar, não acho justo que o senhor me dê pancada. Somente porque eu não tenho a profissional assinada. Sou brasileiro eleitor e reservista e trabalho como artista, faço samba para o meu povo cantar. Naturalmente o senhor não me conhece, é que acontece que novatos como eu demoram para se projetar. As gravadoras nos bloqueiam suas portas e até dizem que meu samba é bonito, mas não é comercial. E as rádios que ainda tocam nossa música, nunca tocam nem no nome do infeliz compositor. Sou brasileiro maior e vacinado, nem solteiro, nem casado. Tenho quatro bacuri para sustentar, não acho justo que o senhor me dê pancada. Somente porque não tenho a profissional assinada. Não acho justo que o senhor me dê pancada. Somente porque não tenho a profissional assinada. Somente porque não tenho a profissional assinada. Muito obrigado mais uma vez. E no seguinte, obrigado.